Os vídeos mostram a idosa de 64 anos sendo sufocada pela própria filha. Em um deles, a mulher tampa o nariz e a boca da mãe com uma das mãos. Ela não reage, tenta se manter respirando com dificuldade. Nesse outro vídeo, é possível ver que ela usa um pano para prender a respiração da mãe novamente. O caso foi registrado na madrugada desta terça-feira em um dos leitos deste hospital em São Luís. A mulher foi presa em flagrante. A denúncia foi feita por parentes de outros pacientes que, segundo a polícia, já tinham percebido a relação de maus tratos. Três acompanhantes olharam, presenciaram, filmaram com o celular, tiraram foto, tudo mais. Chamaram o diretor e o diretor chamou a PM. E lá o sargento constatou, o Valdeir, ele constatou que realmente houve, né, pelo menos esses indícios disso aí. Então, deu volta de prisão e levou para o plantão central. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde informou que a direção do hospital acionou a polícia militar assim que tomou conhecimento do caso. Disse ainda que a escolha dos acompanhantes dos pacientes é de livre opção das famílias e que o estado de saúde da idosa é estável. Obrigado.